Você criou uma PEC, que é Projeto de Mudança da Lei da Constituição, que está repercutindo no Brasil inteiro. Os prefeitos, quando vê, começam a tremer. Quando você fala nessa PEC, o gestor fica com medo. Eu pergunto a você, Pedro Cunha Lima, o que você quer fazer com o salário dos professores? Aumentar para o nível que o governador e o prefeito não possam pagar? Eu queria que o senhor explicasse que hoje é o assunto, depois da Petrobras, que mais repercute no mundo dos professores do Brasil inteiro. Explique para os seus conterrâneos da Paraíba o que é essa PEC dos professores. Não há o que temer, e eu explico. Primeiro, perceber que em meio a todo esse caos, em meio a esse instante extremamente negativo, nós precisamos de algo em que nós possamos nos agarrar e acreditar num futuro melhor. Então, primeiro, é tentar dar uma chance a um futuro. Nós estamos errando e vamos, pelo menos, trazer um novo erro na pior das hipóteses. A PEC propõe instituir o Magistério Público Nacional, tal qual o Ministério Público Federal. O Magistério Público Nacional vai dar uma nova conotação, uma nova carreira aos professores. E qual é a primeira mensagem? Isso vai trazer... É como aquela carreira de Estado, como todo mundo fala. Carreira de Estado, e uma carreira única. E a primeira mensagem, O professor, ele vai deixar de ser culpado da educação no país e passará a ser o responsável pela nossa educação. Hoje, nós temos no Brasil um déficit de 150 mil professores em Física, Química e Matemática. Isso é por uma razão óbvia. Nessas três matérias? Nessas três matérias, nós não formamos professores, formamos pouquíssimos professores em matemática, porque existe um desestímulo. Eu, particularmente, vivencio isso. Não de hoje eu digo que quero ser professor, e ao dizer que quero ser professor, quem me pergunta sempre fica com uma expressão de e o que mais? E aí vai viver do quê? Como se professor não bastasse. Então, hoje, a nossa mensagem é que não vale a pena ser professor. O doutor Rubens Klein, doutor em Matemática do MIT, que elabora a prova do Enem e as analisa, coloca como um primeiro gargalo na educação no nosso país a falta de estímulo ao bom aluno virar professor no nosso país. Ao criar o Magistério Público Nacional, desde já, isso aí tem um período de 15 anos de adaptação, são 15 anos para frente para que nós possamos priorizar nessa magnitude essa carreira. Ao criar o Magistério Público Nacional, nós vamos, professor, deixa de ser culpado e passa a ser responsável. Mas como? Que é um terceiro passo. De que forma existe uma contrapartida? O subsídio do professor em seu nível mais elevado, não dá para ser todo professor, é um professor que tem doutorado ou pós-doutorado, uma dedicação exclusiva, passa a ser, passa a ganhar uma condição de referência, de limite máximo na remuneração entre os agentes administrativos. Então, se você me permite, padre. Exemplo, aqui em João Pessoa. Exemplo. Um professor tem PHD aqui em João Pessoa, não sei se tem PHD, mas tem doutorado, ele ganha 3 mil reais, só porque tem aqui. Eu recebi uma ligação ontem de um professor com doutorado em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e ele me disse que recebia com doutorado 5 mil e 800 reais. É quase o auxílio moradia, não tem um... De um juiz. De um juiz, que inclusive foi colocado pelo desembargador, que recebeu a justa homenagem, aliás, um discurso belíssimo, de emocionar pelo tom que ele colocou, na seriedade que falta no nosso país, na corrupção, enfim, Plínio, Lei de Fontes. Então, não existe estímulo ao professor. Então, vamos colocar em seu nível máximo como referência entre os agentes administrativos. Vou colocar uma primeira divisão aqui. Nós temos hoje no Brasil os agentes públicos que englobam os agentes políticos e os agentes administrativos. Hoje nós temos uma única referência, padre. A referência de todo agente público é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. 32 mil. A partir do momento que nós instituímos o Magistério Público Nacional e dizemos que, em seu nível mais elevado, vai ser a referência entre os agentes administrativos, nós dividimos dois blocos. Os agentes políticos, permanece com a referência do ministro, e os agentes administrativos. Isso em 15 anos. Isso uma lei complementar que vai regulamentar. O primeiro conceito e a mensagem clara, como são 15 anos, é para o aluno que está na quarta série agora, em formação agora, que está iniciando o ensino fundamental, dizer a ele, se você tem uma vocação, se você tem essa pretensão, estude, vá ser professor e lecionar em sala de aula, O senhor deu uma entrevista que o seu sonho era ser professor. E o senhor hoje é deputado de Chadol, pode mudar esse conceito. Agora, prático, uma prefeitura como Campinho Negri na sua cidade, a minha cidade como pato, João Pessoa, que é a cidade de todos nós, ia pagar quanto um professor de última categoria, ou top, ia pagar quanto? Exatamente. Primeiro é colocar que é uma carreira única. Então, a lei complementar, ela que vai estabelecer se a responsabilidade será do município, do Estado ou da União. Talvez chegue em um ponto de convergência com o que o senador Cristóvão Buarque propõe, que é federalizar a educação. O ponto mais importante é dizer que a gente tem que colocar alguma prioridade. E a prioridade que eu vejo para um futuro, para a gente dar uma chance ao futuro, é a educação. Se a educação não é o único problema de um povo, ela é a única solução, padre. Não dá mais para adiar essa prioridade, não dá mais para tratar. Nós temos no Brasil salas de aula sem professor de português e matemática. Deputado, o senhor disse que é para melhorar o salário dos professores. Quanto ganharia um professor menor e o mais alto? É isso que também não tem como precisar em números agora. Primeiro porque a PEC, como muda a Constituição, a Constituição lida com princípios, com conceitos. Ela é mais abrangente. Ela não delimita tanto, apesar da tendência de nossa Constituição. Mas, primeiro, é um conceito de limite máximo de subsídio. Um analista no Senado, por exemplo, ou um analista em qualquer tribunal, não vai poder receber mais do que um professor com doutorado. Por exemplo, um professor lá em Paz, em Souza e Cajazeira, a prefeitura tem condição de pagar? Exatamente. A prefeitura não será a única responsável. A lei complementar vai delimitar de qual será a participação da União, qual será a participação do governo do Estado. Essa tentativa de dizer que não é viável e que não é possível, não me convence. Dizer que o Brasil não tem dinheiro, não me convence. Nós precisamos fazer ajustes. Esse corte, primeiro, só se nós enxugássemos a máquina pública, o que nós gastamos nas assembleias legislativas, no próprio Congresso Nacional, no Poder Executivo como um todo, nos ministérios, é isso que as pessoas estão cobrando. É preciso compreender isso. A presidente Dilma requenta um pacote anticorrupção que o presidente Lula, em 2004, colocou como solução depois do escândalo do Mensalão. As pessoas têm tirocínio, as pessoas querem algo novo. E eu estou muito focado e dedicado a fazer parte desse novo patamar. As pessoas querem um novo patamar na política. Houve um tempo em que havia até uma convivência com o que os políticos ofereciam. Os políticos prestavam serviço e as pessoas até que admitiam. Mas esse padrão aumentou. Esse nível é outro. E é isso que nós estamos tentando propor. Pois bem, só para concluir essa parte da PEC, que é também importante referenciar. Será a primeira PEC na nossa história que irá a referendo popular. Qual o significado disso? Ela vai nascer de baixo para cima. Mas tem que... Há uma fortuna em fazer um plebiscito. Não, referendo... Como ela é uma proposta que é complexa e tem esse novo conceito, nós vamos primeiro colocá-la no Congresso. sendo aprovado, vai a referendo. Porque aí a sociedade vai começar a debater, padre. É a primeira PEC que traz isso. Que nasce do povo. Que nasce do povo. Nós temos uma mania terrível no Brasil de querer resolver as coisas de cima para baixo. A nossa cultura coloca a solução dos problemas como algo que pode ser escrito num papel. Uma lei vai resolver. Nós temos essa cultura. E não funciona. A gente tem a cultura das instituições quererem fazer o povo. Isso é de um país, tipicamente, que falta educação. O que funciona... Onde funciona... Onde acontece de maneira correta no mundo inteiro? É o inverso. É de baixo para cima. As coisas acontecem e funcionam corretamente. Onde a educação chegou primeiro. Então, o referendo vai fazer com que a sociedade debata, a sociedade exija e a sociedade diga. Essa é a prioridade que nós, povo, mandantes que somos, o poder estar no povo, é preciso resgatar esse conceito. Nós, povo, mandantes que somos, queremos que a educação seja prioridade. E que nenhum agente administrativo receba mais do que o professor com doutorado, que vai puxar a carreira como um todo. Porque o professor com doutorado tem um subsídio X. O professor com mestrado vai ter o seu subsídio também de acordo com o percentual, o patamar. Aí dizem, não, mas indexação é terrível, a gestão é eficiente, não funciona com a educação. E por que o juiz é assim? É, por que o parlamentar é assim. Por que o parlamentar é assim? Por que no Ministério Público pode ser assim? Nós já tivemos o ciclo da agricultura no nosso país, o ciclo da medicina, o ciclo da engenharia, vivemos o ciclo da advocacia, que é a carreira que dá mais sucesso. Vamos iniciar. É usada, eu sei. Mas se a população pedir e assimilar isso, vai acontecer. Vamos iniciar o ciclo dos professores. Vamos dar aos professores essa responsabilidade, responsável pela educação no país. Vai ter que haver uma contrapartida. Não é só uma entrega, mas vamos também dar esse respeito, esse destaque que ele merece. É algo muito ousado, mas tem tomado conta, tenho recebido mensagens de Minas Gerais, de São Paulo, como já referi, Tocantins, pessoas de Tocantins, já existe uma página no Facebook. Já...